Tá especial de primeira, tá melhor quem comendo, pô Vamos embora com o Guasca e a roqueira Pra aquelas moças que gostam de comer só X, torradinha Sanduíche, simbora! Tô namorando uma magra, nosso amor tá ferradito Muitos já têm me dito que eu só vou me incomodar Porque eu sou baguala e meio e ela é fissurada em rock Mas se ligou no meu estoque, quero ver o que que vai dar Até as boias que ela come das minhas são diferentes Torrada e cachorro quente e um tal de xipauru Arrastei a que chega outro dia, me veio pra comer lá em casa Pago de touro na brada, ensopado de caracu Isso não falando em ambrosia e queijo com rapadura Come boia que é uma louca, cabeça de ovelha e bucho Despoço um matiga, urcho, que é pra acomodar sombrinha E não te agachar, mocinha, te afuiar Olha a pesada, é que esguala e pabuchada Despoço de espirta a barriga E desde que o meu soco, o meu soco, o meu soco Mas siga um nervo cozido, o soquete acerretado Em vez de tu escrita rock, lá dos Estados Unidos Pra cá nesse teus ouvidos, um bojo veio a bagualar Já trocou o tal de iogurte por uma bomba de paiada Puxa, puxa, enelada, o pão é rodo do café Mas às vezes ela recai E eu noto que a moça pira e cruzeia numa gíria Que eu nem sei o que que é Pô, milho, que legal, tua bomba já tá mais dez Pô, milho, pô, pinta, e se cai num arrelo Segura, eu te amo, onde é essa? Tua mina quer fumar Pô, milho, pô, pinta, vou te levar pro chameiro E eu digo, te ajeita, moça, pra te ter casa comigo Que morca o teu servido e rima dos meus pele Outro dia ela inventou Vem me arrastar pra uma boate Me fez dar uns pinotes numa dança internacional E uma luz de toda cor Igual uma bichiga furada Devorteando pendurada num barulho internal E é o mais à toa que um cusco Abixado nas orelhas Refrega o que candeia, mas pra não perder a guria O seguido é chapaiando Com aquela moça maluca Parecia um égua chucra laçada pelas feridas Mas hoje a moça tá mudada Parece que virou um feitiço Agarrou o stão de patinho E a bicicleta E trocou pelo petiço Só que andar no meu cunhudo Não quer saber de motoca Mandou seu namoradinho E pasta e planta mandioca E se engatou nas grossuras Do bagual da boçorota Vamos embora já Vamos embora já Vamos embora já Obrigado já Mais Aplausos